Rodrigo, meu nome é Flávio Oliveira, sou consultor de vendas da Construtora União de Valparaíso. Depois que nós adquirimos a plataforma Matrix, mudou totalmente a nossa forma de trabalhar dentro da construção civil, dentro do terreno e construção. Ali tem tudo o que a gente precisa. Ali tem aprovação de crédito, tem setor jurídico, setor de engenharia, tudo o que a gente precisa em um só lugar. Quem quiser empreender, quem quiser adquirir essa plataforma para alavancar o seu trabalho, as suas vendas, eu super recomendo essa plataforma.